Quem vê a Luísa hoje com 5 anos, não imagina a luta que ela travou. Ela nasceu com apenas 27 semanas, pesando 635 gramas. Com 24 semanas a gente descobriu que a pressão estava alterada, e aí, numa ida ao hospital, a gente já foi encaminhada para a internação. Aí no 20º dia eles perceberam que já não daria, que ela não estava aguentando mais, e o meu corpo também já não estava aguentando mais, aí foi quando o parto aconteceu. O momento mais difícil para a Crislane foi após as 72 horas do parto. Ele tinha saído para fazer a certidão, eu estava na casa da minha sogra, e aí eles ligaram do hospital, que era para a gente ver que tinha tido alteração no quadro dela. Daí para frente foram dias cansativos, foram dias difíceis, mas foi só cansativo mesmo, o mais difícil foi esse quarto dia. Foram cinco meses no hospital, até a alta da Luísa. Nesse período, o trabalho e o carinho dos profissionais da saúde foram fundamentais. Eu acho que o tratar mesmo do hospital, das técnicas do hospital, foi o que ajudou. É a gente ver que a gente não estava sozinha. Teve todo um suporte de uma equipe de enfermagem, de médicos, fisioterapeutas, para hoje a gente ver a Luísa do jeito que está, grande, saudável, se desenvolvendo tão bem. Os bebês que nascem antes das 37 semanas de gestação são considerados prematuros. Os motivos podem variar e as complicações de saúde pós-parto também. Os motivos estão mais relacionados à mãe, né? Às condições socioeconômicas da mãe, se ela fez o pré-natal ou não, se ela tem alguma doença. Quanto mais prematuro, quanto menor a idade gestacional, mais chance a criança tem de ter repercussões no desenvolvimento, na fala, no aprendizado, na visão, no comportamento. Segundo especialistas, um em cada dez bebês nasce prematuro no mundo. E é comprovado que durante o período da internação, o contato pele a pele entre mãe e filho pode trazer uma série de benefícios para a saúde e para o desenvolvimento do bebê. A presença da família, o contato pele a pele e o leite da própria mãe, eles influenciam positivamente na sobrevida dessa criança, diminuem a chance dela morrer. Então a gente não precisa mais de um grande ou melhor ventilador, a gente precisa da mãe, a gente precisa do leite dela, do apoio dessa família. O método canguru é um modelo de assistência iniciado durante a gravidez de risco e que segue até a alta do recém-nascido. O método canguru hoje, ele tem três etapas. A primeira etapa é quando o bebê está mais grave, fica internado na altinha, precisa de ajuda para sobreviver. A segunda etapa já é o momento em que ele está com a mãe e ele vai simular esse retorno ao cuidado da mãe, então ele vai aprender a mamar e ele vai sair mamando leite materno. E a terceira etapa é quando essa criança vai para casa e a gente não deixa de olhar para ela não. Ela fica voltando para a gente, para a gente avaliar todo o crescimento e desenvolvimento dela, pelo menos nos primeiros dois anos de vida. Durante esse mês da campanha Novembro Roxo, em alusão ao Dia Mundial da Prematuridade, os especialistas alertam sobre a importância do pré-natal. Quando elas fazem um pré-natal bem feito, a gente consegue pegar o momento e ou evitar que a prematuridade aconteça ou conduzi-lo da melhor maneira possível para que esse bebê tenha mais chance de sobreviver. Para a família da Luísa, a vida ganhou ritmo. Ela não tem sequelas da prematuridade e agora a pressa é só para brincar. O que você quer ser quando crescer? Já sabe? Fala. Bombeira. Por que você gosta de bombeira? É. Salva-se. É? Salva-vidas? Uhum. Salva-vidas? 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 Obrigado.